Fala galera, beleza? Junquera aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje vamos dar uma olhada aqui no top 10 das pessoas que tem mais hora de CSGO aqui na Steam, né? Bom galera, é o seguinte, né? Tipo, é só um vídeo de curiosidade, tá? Tipo, você nunca parou pra pensar quem é a pessoa que tem mais hora no CSGO atualmente em 2020, né? Então, esse aqui vai ser o vídeo atualizando, então vou mostrar aqui os top 10 das pessoas, né? Mostrando algumas coisas interessantes sobre essas pessoas também, tá? Mas lembrando, não pense isso que essas horas são verdadeiras, tá? Muito pelo contrário, né? É 99,9% de chance de ser farm, né? Porque dificilmente uma pessoa consegue farmar essa quantidade de horas de forma legítima, né? Porque é muita hora mesmo, né? Tipo, é muita coisa, nenhum jogador profissional, né? Tipo, dos melhores do mundo tem essa quantidade de horas, né? Por exemplo, se eu não me engano, o Simple ou o Screen, né? Que eu já vi que os jogadores tem bastante horas, né? Tem mais de 10 mil horas, né? Mas tô falando do Simple, que já foi eleito o melhor do mundo, o Screen, né? Também um excelente jogador, né? Muito famoso por causa que ele dava one taps incríveis, né? E são jogadores que se destacam, né? E os caras tem mais de 2, 3 vezes horas, né? Do que essas pessoas que são os melhores do mundo, né? E não chega nem próximo do nível disso, né? São pessoas completamente desconhecidas, né? O que não faz nenhum sentido, então é bem provável que seja algum tipo de farm, né? Por exemplo, ele pode usar um programa pra farmar horas na Steam ou até mesmo um site pra fazer todo esse trabalho, né? Então vamos dar uma olhada aqui sobre os 10 maiores perfis que tem horas no CS. Bom, galera, em décimo colocado temos o Blaze, né? Que ele é de Hong Kong. E é isso, né? Ele é nível 51 da Steam, tá? Nível até interessante. E vamos dar uma olhada. Ele tem um VAC, tá? 1900 dias atrás. Eu não sei exatamente o VAC que ele é, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no CSGO. Ele tem 39.227 horas de jogo, tá? Lembrando que ele também tem bastante no CSGO, no 7.6, quer dizer, né? 38.000 horas e no CS Source também, né? Ele farma em vários jogos, né? Também no Conditioning Zero, Call of Duty Black Ops 2, Dota, Let for Dead, Code Ghosts. Nossa, tem muito jogo que ele fica farmando hora, né? O que dá pra ver que ele, cara, dificilmente alguém tem essa quantidade de horas. E isso aqui são anos jogando um único jogo, né? Então o cara não tem vida, né? No mínimo, pra fazer algo do gênero, né? É muita bizarrice, né? Impressionante, é claro que é farm. E no ano colocado a gente tem o do Raichu, né? A Steam dele é interessante, tá? O nível dele é até bastante alto. 312, interessante. E o inventário dele, ele tem uma temática toda vermelha, né? Se você olhar, a Steam dele é vermelha, né? Temática. Usa o inventário dele também, tal. Ele tem, por exemplo, uma luva. Estrela de laçamento carmesim, pouco usada. Uma faca, teia rubra, pouco usada, né? Tipo, essas skins, elas não são novas de fábrica, mas ele gosta muito da skin teia rubra, estado nova de fábrica, que é um pouquinho mais raro, né? Por exemplo, a teia rubra, a Desert Eagle, a R8 nova de fábrica, né? Porque como a teia rubra nova de fábrica só tem um estado específico, então ela é bem mais cara, né? Ela não tem a faca, que seria... Uma faca teia rubra nova de fábrica seria muito, muito caro, né? Mas, por exemplo, essas skins, elas são caras ainda, nova de fábrica, mas não são tão caras, assim, com preços exorbitantes ainda, né? Mas, interessante aí, né? Tem essa 4.024 esportiva, parece ser bonito, né? Nossa, e tem uma coleção aqui de mouse e tal, né? Interessante. Mas vamos dar uma olhada na quantidade de horas que ele tem no CS. Ele tem 40.034 horas de jogo. É muita coisa, né? Muita hora aí. Já em oitavo colocado, a gente tem um inventário aqui da Alemanha, que é o do Heiming Simon. Espero que tenha pronunciado certo. Nível 66, né? E 15 anos de Steam, né? Interessante. Mas, verdade, o inventário dele não tem nada de mais, só tem uma adaga sombria, brasa, né? Uma faca até bem baratinha, né? E tal. E vamos dar uma olhada aqui na quantidade de horas do CS, né? Tem que aqui olhar a quantidade de jogo, né? Sendo que o jogo que ele mais farma hora não é nem o CSGO, né? É esse tal de Robocraft, que tem 44.000 horas de jogo. Mas o CSGO, ele tem 40.038 horas registradas, né? Um pouquinho a mais do que o nono colocado, né? Acho que a diferença é o quê? De 4 horas, né? Porque o melhor foi 4 horas de diferença aí. Bem pouquinho, mas aí tá em oitavo colocado. Já na sétima posição, temos o número 6, tá? Não fez muito sentido, mas a sétima posição é o número 6, que ele tem exatamente 41.376 horas registradas no CSGO, né? Ele tem 16 anos de Steam, nível 9, tá? Então, assim, tem bastante anos aqui na Steam, né? E ele farma mais horas de CSGO e do CS.6, né? Que ele tem 41.400 horas, né? Um pouquinho a mais de horas no CS.6 do que no CSGO, né? Também, então, interessante. Já em sexto colocado, a gente tem o inventário do 10.40 da manhã, né? Que o nível dele é o nível 100, né? Até aí nada de mais, 7 anos de Steam e beleza. Bom, ele tem exatamente 41.964 horas de jogo, né? O que é considerado bastante até, né? Basicamente, ele só tem horas, assim, grandes no CSGO. E tem também bastante horas do Ark também, 10.000 horas, eu considero bastante, né? Também é bem provável que seja farm, né? Porque, tipo, ele tem farm no CSGO, né? Porque não teria um no Ark ou outros jogos também, né? Então, seria isso. Mas, interessante, ele fica em sexto colocado na nossa lista. Já na quinta colocação, a gente tem o Aeon, né? Ele é nível 253. E ele vive o quê? Esse país... Ah, eu acho que é Letônia, né? É, Letônia. Ele vive na Letônia, né? E ele parece que ele coleciona VAC e BAN de jogo, né? Porque ele tem... Ele tem tanto VAC e BAN de jogo que a Steam nem terminou de computar ali, né? Tem aqui, ó, vários banimentos de VAC e vários banimentos de jogo, né? Parece que ele fica colecionando banimento. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem quase 2.000 jogos na Steam, né? Nossa, bastante coisa também. Ele tem bastante horas em diversos jogos. Sendo que o jogo que ele tem mais horas é o Star Wars Republic Commando, né? 46.000 horas de jogo. Mas o CSGO vem aqui na 4ª colocação com 45.000 horas de jogo. É muita coisa. Ele fica... Nossa, esse aqui é um dos maiores aqui que farma. Nossa, ele tem muita hora aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Só pra ver quantas horas ele tem no total. Caraca, 11.000 horas nas últimas duas semanas. Você tem uma noção? Isso aqui passa de um ano, tá? Nem um ano tem 11.000 horas de duração, né? Então, é muita coisa. Ele conseguiu, em duas semanas, ter mais tempo do que um ano inteiro. Meu Deus, esse aqui chegou ao cúmulo, né? Mas beleza. Já em 4ª colocada, a gente tem o Aere Vianse, né? Provavelmente teve que ter pronunciado muito nome errado. Esses nomes aí. É um nick mais esquisito que o outro. Mas beleza. Temos esse aqui, que é o da Coreia do Sul. O nível dele também é bastante alto. Nível 290. Tá? Interessante. Ele tem, nossa, quase 10.000 jogos na Steam. É muito jogo. Muito jogo, tá? Ele tem um inventário, assim, de medalhas interessantes. Ele tem, por exemplo, o da Operação Hydra Diamantada, né? O do Katowice 2019 também. Várias aqui de Major ou de Operação, né? Medalha de 10 anos em versão dourada. Então, interessante aqui. A Steam dele é muito interessante. Sobre a quantidade de horas, ele tem 49.536 horas jogadas CSGO. É muita coisa só, né? Já na 3ª posição temos o Michoui, que ele é da Alemanha. Então, beleza. Ele é nível 60 da Steam. 16 anos aqui de serviço da própria Steam. Ele tem 49.977 horas registradas no jogo, que é também bastante coisa. Vou dar uma olhada no inventário dele. Ele só tem uma faca, tá? Ele só tem essa aqui. Faca do Caçador. Grátis Safari, também bem simples. Mas esse é o nosso terceiro colocado. E agora já temos na nossa medalha de prata, né? Temos o Chess, que ele também é da Alemanha, né? Chess é peçadrez, né? Em inglês. Então, seria isso. Nível 72 da Steam. E 200 jogos. Interessante. E ele parece que farma muita hora, principalmente de CSs e Team Fortress 2, né? O jogo que ele tem mais horas é o CSGO, né? 49.987 horas, né? Também do 1.6. Source, Condition Zero, Team Fortress 2 e tal, né? São jogos que tem mais farma hora. E em primeiríssimo lugar, temos o Bro Let's Go Yes, né? Que seria... Acho que traduzindo para o inglês seria... Mano, vamos? Sim. Seria mais ou menos isso. Nível 85 da Steam, né? 11 anos de Steam aqui também. E ele tem exatamente 50.640 horas registradas no CSGO. A gente vai fazer o cálculo de quanto dá isso. Lembrando que o inventário dele é até interessante. Ele tem uma Karamity Marble Fade e uma K Serpente de Fogo, né? São os dois itens mais caros que ele tem. Vamos pegar esse cálculo e vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar 50.641, né? E vamos dividir por 24, né? Que vai ser equivalente à quantidade de dias que ele já jogou o CS. Que dá 2.110 dias jogando CSGO. É muita coisa. Vamos lá. Agora vamos dividir por 365, que dá a quantidade de anos que ele já jogou o CSGO. O que dá 5,7 anos jogado o CS. É muita coisa. É muita coisa disso. Lembrando que o CSGO, né? Esse ano, ele lançou em 2012, né? Então, ele vai completar 8 anos de existência esse ano. Então, desses 8 anos de existência do CSGO, ele jogou 5,7 anos. Direto. Ele tinha que ser no mínimo um dos melhores do mundo. Cara, é muita coisa. Meu Deus, né? Esse, então, é a Steam que tem mais horas no CSGO. 50.641 mil horas atualmente, cara. E, com certeza, depois isso vai aumentar muito mais. Porque eu sempre trago esses vídeos uma vez por ano. Porque as pessoas exageram muito. É muita hora registradas. Mas, é isso. São anos que tem que deixar o jogo aberto para registrar essa quantidade de horas. Mas, é isso, galera. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça se eu gostei. E de seguir aqui o canal para ter outros vídeos como esse. E se você puder me apoiar, se inscrever no meu canal secundário, né? Por causa que eu estou tendo muitos problemas com o próprio YouTube. Agradeço demais. É isso, galera. Valeu. Fala, até a próxima. E fui. E se você não gostou do vídeo. E se você puder me apoiar, tchau. E se eu não gostei.